o pessoal tudo certo é tomar cross fox aqui 2007 ela tá com vazamento de óleo tá beleza tá com vazamento de óleo tá fazendo óleo pelo motor aí aí geralmente a gente pode ser retentor do comando retentor de virabrequim né beleza mas a princípio aqui nós estamos olhando aqui no retentor do comando tá sequinho tá não tem vazamento nenhum e a parte de baixo aqui no retentor do virabrequim também tá sequinho tivesse melado de óleo tava vazando óleo por aqui né eu quero dar uma dica pra vocês aonde tava vazando aqui ó beleza vou mostrar pra vocês aqui onde tava vazando aqui esse parafuso aqui ó parafuso da tampa é da bomba de óleo parafuso tá tá frouxinho frouxinho esse parafuso aqui vim com uma chavinha 10 aqui deixa eu tentar tá tentar mostrar pra vocês aí com a chavinha 10 aqui deixa eu pegar a chave ali eu já retorno o vídeo então pessoal já peguei a chave ó até quero mostrar pra vocês essa essa belezura como diz né essa aqui essa chave aqui é top né trabalho de todos ângulos aí ó né para quem não tem essa chave aqui vale a pena investir tá não é muito caro essa chave aqui entre 40 reais deve estar uns 40 reais uma chave aqui vale a pena comprar tá porque ela pega bastante ângulo aí tá beleza esse aqui é 10 11 né eu vou usar ali vou mostrar pra vocês tava frouxinho lá pessoal olha lá tá vendo aí ó ó frouxinho frouxinho tá vendo ó o que acontece o óleo vaza por ali começa a escorrer e dá esse vazamento de óleo aí o carro tá parado olha o vazamento de óleo que tá aí ó beleza um simples parafuso frouxo aí tá que que eu vou fazer aqui vou tirar vou tirar fora esse parafuso aqui vamos tá lavando com gasolina tudo aí né tirando aí todo o óleo lavar com óleo diesel gasolina aí né vamos tá lavando e vamos tá colocando cola aí cola 3m aí beleza nesses parafusos apertando vai ficar top beleza vazamento de óleo aí ó parafuso da tampa da bomba de óleo tá beleza beleza aqui tem hora 13 aqui ó olha a facilidade pessoal para soltar o para soltar o o o o o o tensionador aí ó olha só vem para cá trabalha bom do que a chave beleza é que eu tô só com uma mão aqui segurando aí não é difícil de soltar para vocês aqui vou tentar me abaixar aqui para mostrar beleza olha a facilidade que a chave tem ó puxou ó ó o show aí já era beleza beleza e que dá uma segurada aqui deixa eu voltar aqui pessoal Olha aí Olha a facilidade Beleza Depois bota no tensionamento Geralmente esse tensionamento aí É pra direita né A linha GM Esquerda e geralmente esse aqui é pra direita Geralmente tensiona pra direita Beleza pessoal Vou mostrar a cola aqui Pra você que nós vamos colar Cola 3M Vamos lavar o parafusinho Vamos lavar o parafusinho Passar uma colinha 3M Monta apertado Com a cola 3M e geral vai ficar zero Beleza Aqui o carro já está no ponto Já está no ponto Tem a bolinha aqui no ponto Nessa marquinha aqui Beleza Vamos estar substituindo a correia dentada Porque a correia dentada já está toda molhada de óleo Se ela estiver sequinha Dá até pra tentar colocar mesmo Não se recomenda Cada vez que tira a correia dentada O certo é substituir Beleza Mas essa aqui está cheia de óleo Vamos aproveitar e já trocar Valeu pessoal Espero ter ajudado na dica Vazamento de óleo Primeiro tem que desmontar e ver Pra ver o que é Outro passo muito importante também É o antichama O antichama Vai ali atrás Esse antichama dá muito vazamento também Em top Fica dando vazamento no motor Esse é o nariz do motor Como diz É o respiro do motor Beleza pessoal Se gostou do vídeo Dá um joinha Compartilha Nos ajuda aí Beleza Nós estamos sempre fazendo vídeo Pra mostrar pra vocês Beleza Valeu Abraço Abraço